Fala aí galera, aqui é o Max Meeter e hoje eu tô no terceiro episódio chuvoso, infelizmente, do... Agora esqueci. Sobrevivendo no Minecraft, isso aí. E no último episódio a gente conseguiu os minérios, gravou em metal, deixamos aqui pra fazer o R-Tip Controller e conseguimos um capacete e sobrou uma barra de ferro. Então, temos que fazer então o peitoral, a calça e a bota, pra terminar a tarefa 3. E eu adicionei mais uma, então vão ser 6 agora, que é conseguir areia pra fazer vidro, pra gente espelhar isso aqui ó, botar vidro aqui, tudo, pra ficar maneiro a nossa casa. Então vamos lá, procurar alguma areia, lago que tem aqui perto. Vou desaventurar, só falta a gente perder a casa, vai ficar difícil. Morra vaca, morra. Vem cá, escutei ovelha. Ovelha é para a nossa casa. É, ovelha, ovelha pessoal. Isso aí, tem mais vaca ali. Morra velhinha, precisa da sua lã. Precisamos de 2 agora. Mais 2 lãs, morra vaca. Vem cá vaca louca. Bom, bom. Cadê a sua casa? Ai meu Deus, está ali, sim. Deixa eu quebrar essas coisas aqui. Pra mim, o caminho, senão eu enxergo. Mais vaca. Nossa, esse lugar está cheio de vaca. Deu uma sorte nesse mundo, né galera? Vem cá vaca louca. Nossa, velho. Lá que eu faço parkour, melhor que eu. Duas aqui. Que sorte. Estão presos. Boa, boa, boa. Agora só acho que vai ser difícil a gente achar a areia, galera. Eu acho mais fácil, sabe o que? Uma caverna. Eita. Não, não, eu não vou fazer o que eu ia falar. O que eu ia falar pra gente fazer o ar de controle e sair voando. Pra procurar o mar. Mas a gente ia se perder muito. Eu não vou entrar nessa caverna, parece um termo milério. Não, eu vou entrar sim. Ai, que dano, dano. Tem que comer essa carne crua, velho. Lava. Já tá bom. Se não tiver minério aqui é sacanagem. Nossa, que medo de me perder. A caverna é grande, mas eu não vou expor. Minério. Carvão e metal. Beleza, eu tô vindo aranha. Nossa, velho. Bastante metal, galera. Eba, beleza, beleza. Yuppie do Mario. Yuppie do Mario é boa. Fala só Yuppie. Tá bom. Só meio maluco, mas liga lá, galera. Aí, já estamos fazendo a segunda tarefa. Acabando. Já fizemos a tarefa. Fechamos os minérios. A segunda tarefa, no caso, né. Seria pelo vídeo inteiro. Porque é recolher. Pela série inteira, desculpa. Que é recolher. É. Minérios. E. Durante a série toda nós fazeremos isso. Ah, não. Fica, afirma. Faz de milão. Af. Tá madeira mesmo. Isso dá. Tem bastante. Tá, bem, tá, bem, tá, bem. Ah, é só. Tô com medo de me perder aqui dentro, cara. Uma boa caverna, cara. Pessoal, mas... Tinha que falar de parar, cara. Parar de falar, cara. É uma boa caverna, mas... Não é o objetivo da série, nem desse capítulo. É... Cavernas, assim. Explorar cavernas. O certo é achar... Nossa! Muito ferro, galera. O certo é achar minérios, mas... Dá um medo da gente se perder. Eu vou ter que me matar. É certo que eu nasci lá naquela casa. Se eu me matar, eu vou sair lá em cima da nossa casa, mas... E os ferros? Nossa, olha a quantidade. Eu vou perder muito minério. E eu vou precisar desses minérios. Eu vou voltar. Talvez depois eu volte aqui pra... Quando eu não estiver gravando, pra pegar mais recursos. E agora? E agora? É pra cá, né? Dizendo 9 de ferro. Bom, bom. Muito bom. Uma boa caverna. Fiquei feliz por ter conseguido achar a saída. Quero ver se eu vou conseguir achar minha casa agora. Que alegria, que alegria. Muito bom, muito bom. Nossa, velho. Eu vou marcar... Dá um jeito de marcar aquela... Atatochas pelo caminho. Que aí eu marco. Mas eu não vou fazer isso agora agora, é claro. Nossa, que sorte. Eu não achei... A areia que a gente tanto queria. Mas achamos... Bons recursos. Muitos bons recursos. Ah, pego carbo vegetal, não pode misturar. Nice. Nice não. Tem que parar de falar nice. Nice é do verbo. Lã. Precisamos de mais uma lã. Temos duas linhas. Eu acho que vai dar pra fazer. Deixa eu ver. Ainda não temos tempo de vídeo. Temos um pouquinho de tempo. Vou recolher essas madeiras. Se eu voltar naquela caverna, galera, eu devo voltar no próximo episódio. Agora eu vou voltar lá. Vou voltar quando não estiver mais chovendo. Porque vai estar sol. Aí não vai ter perigo de monstro. Tá. Vou marcar o caminho também, enquanto eu não estiver gravando. De conseguir aquele mapazinho do... Aquele que dá pra... Eu não sei como é que está lá. Não sei nem o nome daquilo pra baixar. Daquele mapa lá que você pode marcar. No jogo e tal. Ai, gripe! Isso aí, galera. Eu acho que a passagem vai ficar por aqui mesmo. Eu não esqueci... Como sempre esqueci de contar aqui... O tempo de vídeo. O primeiro ficou bem grande. Ficou em 15 minutos e pouco. Então eu fiquei com medo de... Ai, uma maçã... Sumiu. Nossa, velho. Quando eu vou pegar uma maçã, eu some essa de... Graça. Tem uma maçã aqui. Tá. E ficou muito grande, como eu estava dizendo, o vídeo ficou grande. E eu não quero correr o risco de te agredir de novo. Só vai demorar uma eternidade pra... Pra... Fazer... Pra... Botar no YouTube. Ai, já temos o peitoral, galera. Peitoral de ferro. E é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Cliquei em gostei, como sempre eu vou pedir. Cliquei em gostei. E agora que eu não levo como é que faz a bota. Se inscrevam... Clique em gostei, favoritem. Se inscrevam no canal. E é isso aí. Comentem o vídeo e uma calça jaga aí, galera. Que olha que beleza. Agora só vai faltar... Eu não levo como é que faz a bota, mas... Quatro, será que segurar? Não sei, não sei. Vamos ver. E é isso aí, galera. É... Só isso que eu tenho pra dizer. E até o próximo episódio, que vai ser o quarto. Quarto, é. Eu tenho problema com isso. Você já deve ter percebido. Lá da Ilha da Morte. Problema com... Com o número de séries. É isso aí. Max Mitter aqui, vou mostrar ele. Deixa eu se despedir de vocês. É isso aí, galera. Valeu. E até a próxima.